Olá pessoal, tudo bem? Chegando com mais um vídeo com as últimas notícias atualizadas. Dessa vez eu não vou acelerar o vídeo porque teve algumas pessoas que preferem o vídeo na velocidade normal, né? Já deixa aí aquele like, você que ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botãozão vermelho aí, inscrito, inscreva-se, acione o sino das notificações e assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai receber na mesma hora aí no seu celular. E não esquece de deixar o seu comentário após o vídeo, deixa aí a opinião de vocês e o que vocês acharam dessas notícias, beleza? Agora sem muito enrola, vamos para o vídeo. Yasmin e o ministro Alexandre de Moraes do STF mandou investigar Anderson Torres e também o governador afastado do DF, Ibanez Rocha, não é mesmo? Isso mesmo, Daniel. Não só Anderson Torres e Ibanez Rocha. Existem mais dois investigados nessa autorização feita pelo ministro Alexandre de Moraes. O ex-secretário de Segurança Pública Interino aqui do DF, Fernando Oliveira, e também o ex-comandante-geral da Polícia Militar, Flávio Augusto Vieira, que inclusive já está preso. Essa autorização do ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou, melhor dizendo, essa abertura de inquérito, depois de um pedido que foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República, porque segundo a Procuradoria, essas quatro pessoas poderiam ali ser apontadas por omissão, ter agido com omissão, vamos dizer assim, ter se omitido diante dos fatos que ocorreram no último domingo. E na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, essa justificativa apresentada pela Procuradoria-Geral da República é realmente plausível e Moraes ainda afirmou o seguinte, que isso demonstra que pode haver uma organização criminosa por trás de todos esses fatos e por isso o ministro Alexandre de Moraes autorizou essa investigação contra essas quatro pessoas. Pois é, agora Yasmin Ibanez Rocha, governador afastado do DF, prestou depoimento hoje à Polícia Federal, não foi? Isso mesmo, Daniel. E olha, vale lembrar que ele foi espontaneamente, ele pediu os advogados de Ibanez Rocha entraram em contato com a Polícia Federal e espontaneamente Ibanez Rocha foi hoje prestar esse depoimento à Polícia Federal, depoimento que durou ali cerca de duas horas, Ibanez depois de prestar esse depoimento, ele não falou com a imprensa, mas a gente entrou em contato com a assessoria dele, que disse o seguinte, que o governador afastado aqui do DF, ele foi prestar esses esclarecimentos para deixar claro que ele não em nenhum momento teve conhecimento da gravidade de todos esses fatos e que ele queria deixar bem claro que não agiu e deixou de agir para prejudicar a segurança pública no DF. A gente teve acesso a algumas informações desse depoimento e durante essa fala de Ibanez Rocha aos agentes ali, aos delegados da Polícia Federal, Ibanez disse o seguinte, que no dia 29 de dezembro do ano passado, ele deu ali como se fosse um prazo final para que os acampamentos que estão instalados em frente ao quartel-general começassem a ser desmobilizados, que a polícia, a segurança pública aqui do DF ia fazer essa desmobilização. Só que o Exército impediu, sustou essa ação que iria acontecer no dia 29 e segundo o próprio depoimento de Ibanez Rocha, a equipe de transição do governo Lula estava ciente de que o Exército sustou essa possibilidade de retirar ali os manifestantes de frente ao quartel-general do Exército. Ibanez Rocha ainda afirmou que depois que Lula tomou posse, no dia 1º, voluntariamente muitas pessoas desmobilizaram, mas ele disse também que essa questão envolvendo a possibilidade de vandalismo, de invasão aos prédios públicos, ele não teve acesso a essas informações, que qualquer relatório da inteligência era repassado diretamente à Secretaria de Segurança Pública aqui do DF e que ele só tomou conhecimento da gravidade de todos esses fatos diretamente quando ele recebeu uma mensagem um dia ou dois dias antes que Ibanez contou ali para os delegados da Polícia Federal do ocorrido, ele recebeu diretamente uma mensagem do ministro da Justiça, Anderson Torres. Esse foi basicamente o depoimento voluntário prestado ali pelo governador afastado do DF. A República pediu que o STF inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro em inquérito que apura incitação a atos de destruição e vandalismo que aconteceram em Brasília no último domingo. Qual a justificativa da PGR e quais os próximos passos, hein? Esse pedido já é uma atuação desse grupo formado por 116 procuradores. Eles chegaram à conclusão de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao postar um vídeo no dia 10 de janeiro questionando a regularidade das eleições presidenciais de 2022, o ex-presidente instigou aí esses atos de vandalismo. Esse vídeo foi apagado no dia 11 de janeiro após a repercussão. Então, os procuradores pediram ao STF que investigue e pediram, inclusive, que as redes sociais responsáveis por esse conteúdo mantenham esse vídeo porque ele foi apagado para não atrapalhar as investigações. Quem deve conduzir essa investigação é o ministro Alexandre de Moraes. A gente tem que aguardar os próximos dias para ver aí como que isso vai dar o andamento. Mas esse pedido de investigação do ex-presidente Jair Bolsonaro já foi uma ação desse grupo aí dos procuradores, dos 116 procuradores. Ele é assinado, inclusive, pelo procurador Carlos Frederico, que estava na reunião nas imagens junto com o PGR Augusto Aras e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Lívia. Marília Sena segue, então, acompanhando os desdobramentos desses pedidos de inquéritos que envolvem várias autoridades e agora, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Marília, bom trabalho aí para você. E em nota divulgada há pouco, o advogado do ex-presidente Bolsonaro, Frederico Wassef, afirmou que, abro aspas, o presidente Jair Bolsonaro sempre repudiou todos os atos ilegais e criminosos e sempre falou publicamente ser contra tais condutas ilícitas, assim como sempre foi um defensor da Constituição e da democracia. Em todo o seu governo, sempre atuou dentro das quatro linhas da Constituição. O presidente Jair Bolsonaro repudia veementemente os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público cometidos pelos infiltrados na manifestação. Jamais teve qualquer relação ou participação nestes movimentos sociais espontâneos realizados pela população. Fecho aspas. Isso aí, pessoal. Olha, eu não sou contra a investigação ao ex-presidente. O que a gente é contra a justiça ter um lado. Tem que investigar um. Quando houver uma denúncia, tem que investigar a denúncia do outro lado também, não somente do um lado. Já deixa aí o seu comentário, o que vocês estão achando de tudo isso. Essa reportagem diz que o ministro da justiça sabia dos movimentos e não agiu e tem documentos que comprovam isso. E ele também foi denunciado. Por que não fez a investigação contra ele? Já na hora que chegou lá, no cidadão lá, ele já arquivou no mesmo momento a denúncia. Segundo o relatado referido, o movimento teria a intenção de promover ações hostis e danos contra prédios públicos dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, possivelmente, e de outros órgãos, como os Tribunais Superior Eleitoral, diz no documento. Então, esse cidadão teria que também ser investigado. Não estou acusando ninguém, mas o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Essa é a minha visão. E essa aqui, né? O amor venceu. O empresários pressionam o Congresso contra a medida de Haddad. Uai! Mas o amor não tinha vencido? O grupo de empresários Espera Brasil fez um apelo a Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para que o Congresso barre a volta do voto de qualidade no CARF. O Tribunal da Receita Federal, uma das medidas previstas no pacote divulgado por Fernando Haddad. É, meus amigos, a gente não possa ir para que dê errado, né? Eu estou torcendo para que dê certo. Ao contrário do outro governo, eu faço parte do mesmo barco. Vamos acreditar que o Senado vai barrar esse negócio aí, né? Porque se é ruim para os empresários, é ruim para o Brasil. Alguém já viu pobre gerar emprego? Quem aí já viu um pobre gerar emprego? Deixa aí o seu comentário. Já viu um pobre com 10 funcionários? 15 funcionários? 30 funcionários? Não, né? Então, o pobre não gera imposto para o governo. Se o governo expulsar indiretamente os empresários do país, nós todos estamos lascados, né? Mas é isso aí. Vamos torcer para que realmente dê tudo certo. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito, clique no botãozão vermelho inscrito e inscreva-se. Acione o sino das notificações. E assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu celular. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.